Se você é confeiteira, está aqui porque quer criar topos de bolo para o seu negócio, é o melhor que você poderia fazer. O custo em materiais é muito baixo. Para fazer esse topo de bolo aqui, por exemplo, se eu gastei R$ 5,00 em materiais, eu gastei muito. Quanto aí que o pessoal está cobrando em um topo de bolo assim? R$ 45,00 mais ou menos. Se você é confeiteira, você pode muito bem embolsar a diferença e por R$ 5,00, se você tem uma silhuete, consegue usar tudo aí, com R$ 5,00 fazer um produtinho como esse daqui. Mas às vezes as confeiteiras acham que é só aí. Ah, a silhuete só vai me ajudar para eu personalizar algum tipo de decoração para o meu bolo, com papel, com acetato. Mas a gente consegue usar a silhuete para o corte de massas também. Que tipo de massa, gente? Biscoito, pasta americana, papel de arroz. E com isso, quem é confeiteira, trabalha com esse tipo de material, vai conseguir dar aquele up, trazendo capacidades da máquina para usar na própria confeitaria.